Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Dessa vez aqui um vídeo diferente do Call of Duty Ghosts, mais um vídeo aqui pra vocês Parece que tem gente com headset, mas tudo bem, a gente abaixa um pouco do volume lá E deixa eles falando enquanto eu comento aqui, Gun Game ou jogo de armas em português né Então vamos nessa, no mapa Tremor Então beleza, vamos pegar aqui e vamos começar aqui o vídeo pra vocês enquanto esse cara fica falando aí né Tomara que ele não saia muito no vídeo, tomara ele não fique gritando né, quando eu ganhar a partida Então vamos lá, falta pouco pra começar aí Vocês logo já vão perceber como é que é o jogo Entra, cadê o cara? Achei um já, cada vez que você mata com uma arma e vai abrindo novas Aí é um monte de classe, como vocês já devem ter percebido aí Cadê o cara? Tinha um cara ali, sumiu já Pera aí, vamos por aqui Um cara ali, um cara ali Matei, beleza Aqui ali, um cara ali, um cara ali Cala a boca cara Matei mais um aqui Essa arma é ruim hein, essa aqui que eu tô Ela dá muito dano, mas ela é lenta Viu? Ela é muito lenta Negócio de arma mais rápida Esse mapa aqui é o último que eu gravei né Nem percebi, eu devia ter Esperado vir outro mapa né Oxe, agora o cara ali tá matando todo mundo Por que que eu fui morrer né Vem, cadê os próximos cara? Cadê vocês? Tem um cara aqui dentro Já deve ter morrido Volta aqui cara Morreu, quase que eu que morri ali né Ainda bem que eu consegui matar ele Enquanto esse cara fica aqui falando Eu mato aquele ali de baixo Beleza, já vamos descer aqui Ninguém, então vamos nessa Ali tem um cara hein Ali tem um cara Achei você Cala a boca cara Fica falando aí Eu tô gravando o vídeo Aí, nem fala português ainda Já matei mais um aqui Essa aqui é a pior Toma Seu trouxa Cadê? Ah, um aqui ó Bem no coquito Bem no coquito Mais um aqui Vamos procurar mais carinhas Ah não Ele me matou Quando ele te mata na faca Você regressa a uma arma E se você matar alguém na faca Você não passa de arma Entendeu? Alguém de vocês aí já deve ter jogado É um mapa muito divertido Aqui vai vir um cara Ou não Ele foi pra lá Ele não veio Vai Por que não matou o cara? Ó De shotgun É a segunda shotgun Que já vem aqui no jogo Então vamos nessa Já tá É 16 16 não É 18 armas Nesse modo E eu vou Arregaçar aqui com os caras Ah, por que eu dei minha posição? Ainda matei O cara era burro mesmo Vamos procurar mais cara aqui Você Quase que eu morro Eu não sabia que era sniper Deixa eu ver Tem um cara ali Um cara ali Beleza Tamo na penúltima aqui Matar essa Aí vai vir mais uma arma Deixa eu ver Tem um cara aqui hein Tem um cara ali Beleza Agora é a última Tem que matar na faquinha Beleza Ganhei aí galera É muito fácil Ganhar esse modo aqui Bem simples Simples Os cara é muito ruim E eu ganho sempre Antes eu era muito ruim Nesse modo Mas tá aí pra vocês Que gostaram do vídeo Deixa aquele like favorito Se inscreva aí no canal Que irá me ajudar muito Galera Vocês não tem noção Como vocês me ajudam Aí ó 19 barra 4 Ainda foi um ótimo gameplay Aí Vocês me ajudam demais Vocês me incentivam aí Que É muito bom gravar o vídeo Pra vocês Então é isso galera Até mais Fui